Tem, o Dudu, olha, as imagens que a gente também vai mostrar, aconteceu no Alto Tietê, na cidade de Santa Isabel, quando então uma empresária de 65 anos acabou sendo sequestrada ali por quadrilhas relacionadas ao PIX. As imagens, é claro, perfeito, mostra então o carro já batido depois do final da ocorrência, mas é quando então, por volta das 8h15 da noite de ontem, a empresária não identificada apenas com as iniciais LEMV, de 65 anos, saía da casa da sua filha, foi abordada por dois bandidos, um deles armado. Eles então entraram no carro da vítima e fizeram ali o sequestro dela para que ela pudesse transferir o dinheiro. Na manhã de hoje, o gerro dela informou que movimentações através do banco tinham sido feitas, então não se sabe exatamente o valor e também o carro dela foi verificado, foi visto ali pelas muralhas de segurança, que geralmente fica em entradas e saídas das cidades. Quando foi por volta das 10h30 da manhã de hoje, a informação é de que essa empresária tinha sido liberada próxima à rodovia Dutra, também em Santa Isabel, no Alto Tietê. A polícia foi ao seu encontro e ela informou que os bandidos tinham saído com o carro dela. Uma intensa perseguição começou então pela cidade de Santa Isabel, até quando, eu não sei se a produção tem a imagem do momento em que a viatura de polícia chega abordando já os bandidos, mas a gente tem as imagens aqui, a polícia então chega abordando esses bandidos, que tentam inclusive fugir, mas não conseguem. Os policiais então acabam prendendo os dois cidadãos que a gente vê aí, cidadãos não, bandidos que a gente vê pelas imagens, Dudu.